E aí, boa noite! Estamos ao vivo, você que está assistindo aqui no replay, você que está assistindo no YouTube. Olá! A live de hoje é sobre inglês acadêmico. O que é o inglês acadêmico? É o inglês que você precisa saber, o inglês que você precisa ter, se você quiser estudar fora do Brasil, fazer uma faculdade, fazer uma prova de proficiência, né? E qual que é a diferença do inglês acadêmico para o inglês real, o inglês do dia a dia? Então, esse é o tema da aula de hoje. Então, se você tem interesse em estudar fora do Brasil, ou se você tem interesse em fazer uma pós, qualquer coisa que seja com estudos, ou às vezes você não quer nem estudar, mas você quer estudar dentro do Brasil, por exemplo, pesquisar artigos, pesquisar estudos científicos, o inglês acadêmico vai ser muito útil para que você entenda como que você aprende esse vocabulário, todas essas coisas diferentes. Então, vamos direto ao ponto aqui, né? O que é inglês acadêmico e qual que é a diferença dele para o português? O inglês acadêmico, ele é totalmente formal, né? Ele é totalmente formal, a gente usa o informal para conversar, para fazer todas as coisas que a gente faz, e o inglês acadêmico não. Ele é totalmente diferente, ele usa palavras que a gente informalmente não tem necessidade de usar, ele é muito mais a escrita. Então, você vai encontrar esse inglês mais sério, mais formal, muito em textos, em leituras que você for fazer, só que quando você for escrever, por exemplo, uma redação em inglês, você vai ter que saber as palavras corretas, as pontuações, as conjunções, como conectar uma coisa da outra. Então, esse tipo de inglês mais sério, ele é usado em pesquisas, em artigos científicos, em estudos, em palestras, quando a gente for ver alguma coisa, alguma palestra, ou alguma apresentação de um professor de faculdade, que está vendo alguma coisa, a maneira que ele fala não é a maneira que ele fala no dia a dia com os alunos em sala de aula, é um pouco diferente. Então, essa é a diferença. Ah, e uma coisa importante? Os próprios nativos precisam estudar esse inglês também, entendeu? É igual a gente brasileira que quando vai fazer uma redação de faculdade. A gente precisa estudar muito, estudar pontuação, estudar as palavras diferentes, não é simplesmente saber falar. Essa que é a diferença do inglês avançado para o inglês acadêmico, porque uma pessoa que já é fluente, que é um nativo, ele também precisa estudar. Então, é um tema que se você tem vontade de fazer proficiência, de fazer um TOEFL, de fazer um Cambridge, de fazer um IELTS, fazer a prova que você quiser, para ir para fora do Brasil, ou se você já está fora do Brasil, e você quer fazer, por exemplo, quando você for fazer um vestibular fora e tal, você vai usar esse tipo de inglês. Então, você precisa saber isso. Quais são os pontos mais importantes, quais são as características desse inglês que a gente não tem no inglês informal? Tem alguns pontos aqui, eu deixei anotado aqui para eu ir batendo com vocês, e olhando e vendo e tal. O inglês formal, ele tem cinco, o inglês formal não, o inglês acadêmico, ele tem cinco pontos principais, que precisa ter nele, que você precisa estudar, que você precisa conhecer. Os cinco pontos são a formalidade, que ele é mais formal do que o outro, precisão, o que é isso? O precisão, ele é objetivo, ele é preciso, ele não fica buscando palavras soltas, ele vai direto ao ponto, ao ponto, né, da precisão. Ele também é objetivo, no caso de, ele tem argumentos embasados, ele tem argumentos, assim, que você entende completamente. Ele não é uma linguagem de lenga-lenga. Não é uma pessoa que explica mil e uma coisas para que você entenda, que você saiba do que está falando. É muito objetivo, ele vai direto ao ponto. Ele é organizado, tá? Então, tem essas coisas, ó, formalidade, precisão, é objetivo, é organizado, mas em que sentido que ele é organizado? Numa redação, esse inglês faz sentido, a história faz sentido, ele não tem volta, ah, não, porque como eu falei lá em cima, não, é igual a nossa redação no português, ela tem que ter um cronograma, tem que ter uma lógica. E o inglês acadêmico, ele é assim também. E no último, é chamado de rigor. O que é rigor? Rigor é o vocabulário diferenciado. Aquele vocabulário bem específico, especializado para alguma situação. Então, uma coisa que não tem no inglês acadêmico, são phrasal verbs. Sabe aquele phrasal verb que a gente teme pra caramba? Aqueles phrasal verbs, eles são extremamente informais. É para a linguagem falada, não é para situações, assim, de pesquisas. Se você está, por exemplo, você quer ser médico, você está fazendo um estudo, né, sobre algum medicamento, alguma coisa, algum teste novo, alguma vacina, alguma coisa desse estilo. Você não vai usar phrasal verbs, você vai usar uma linguagem totalmente diferente, tá? Então, esses cinco pontos são formalidade, precisão, ele é objetivo, organizado e tem rigor, tá? Então, vamos falar, mas o que é isso? Qual que é a diferença de um inglês formal para um inglês informal? Qual que é a formalidade que ele tem? Ele, primeira coisa, quando você for escrever uma redação em inglês, ou quando você vai mandar um e-mail, né? Às vezes não é nem uma redação, às vezes não é nem prova, nem nem escola. Às vezes é um e-mail que você precisa escrever para uma pessoa e esse e-mail tem que estar perfeito. Se você quer tentar uma bolsa numa faculdade lá fora, você precisa escrever corretamente para a universidade. O que você não pode fazer nesse e-mail? Não use contrações. Sabe as contrações de I'm not? Ele é totalmente... Você precisa colocar cada palavrinha no seu lugar, mas você não usa palavras extras. Objetivo. Vai direto ao ponto, entendeu? A pessoa que está lendo tem que te entender e tem que estar... Tem que estar... Tipo, não tem tempo a perder. Ela tem que te entender, tem que saber o que você precisa e tem que ser rápida. E, ao mesmo tempo, tudo que você quer dizer tem que estar ali. Então, quando você for escrever alguma coisa, não contraia, não use contrações, não use abreviações, não tenha preguiça, não tenha o inglês preguiçoso. O inglês acadêmico não é o inglês preguiçoso, tá? A precisão, e é muito, muito próximo do objetivo, ele evita conjunções basiquinhas, sabe? Fala assim, and, then, but, so. Não use essas coisas, porque isso é o inglês falado e o inglês totalmente informal. Então, quando você está para escrever alguma coisa e você vai acompanhar, as conjunções que você vai usar são thereof, meanwhile, thus, however. Sabe? São conjunções diferentes. São maneiras mais cultas, vamos dizer assim, mais formais de se escrever. Por isso que quando você lê, por exemplo, alguns textos, até, por exemplo, Bíblia, né? Hoje em dia a gente tem Bíblia com muitas traduções. Se você for pegar uma tradução um pouquinho mais formal, você vai ver muitas dessas conjunções, porque são uma linguagem um pouco mais formal. Se você for pegar um livro, um livro de históricos, de livros mais antigos, que contam histórias de alguma coisa, eles também vão ter essas... em inglês, obviamente, né? Vai ter uma linguagem mais formal. Então, sempre que você for pesquisar sobre isso, pesquise fatos reais, mais coisas que aconteceram, mais coisas que têm dados com embasamento. Porque uma outra característica desse inglês acadêmico, ele sempre vai citar. Ele sempre faz referência a alguém. Ele nunca fala da própria cabeça. Nunca são ideias que veio dele. Ele sempre tem referências. Ele cita de quem que ele pegou aquela coisa, da onde que ele viu, né? Nem que seja, não vai ser o Wikipedia, né? Mas imagina assim, referência ao Wikipedia. Que horror, né? Mas sempre tem a referência. O estudo feito de acordo com o cientista tal, de acordo com o professor da universidade tal, que eu li no livro tal, então te traz uma confiança muito maior. O que você fala traz muito mais clareza. E a pessoa confia muito mais do que você está dizendo. Isso faz toda a diferença no inglês que você precisa para estudo, para fazer provas, para ser uma pós-graduação, para qualquer coisa que você precise. dá um avanço na sua carreira, tá? E isso vai para todas as idades. Para quem está se formando no Brasil, quem quer fazer um high school nos Estados Unidos, que tem 16 anos, ou para quem já está formado aqui, quer fazer master's, ou quer fazer pós, quer fazer alguma coisa nos Estados Unidos, ou não nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer outro lugar. Isso vai funcionar para todo mundo. Ainda não é o inglês, tá? O inglês para trabalho, que é o business English, que é diferente. Então não confundam o inglês acadêmico com o business English. Ele não é nada a ver. São totalmente diferentes. O business English tem um vocabulário totalmente diferente do acadêmico, tá? E aí uma coisa muito interessante. A escrita desse inglês acadêmico, de uma prova, ou de uma redação, ou de um e-mail, ou de um... Como que fala? De um estudo que você for fazer, de um artigo que você tem que entregar para a faculdade, você nunca vai usar a linguagem pessoal. Você nunca trata na história como eu. Nunca vai usar o I, ou you, ou for me. Não. É sempre na terceira pessoa. Raramente, raramente é usado essa linguagem mais pessoal. Porque esse inglês de estudos, esse inglês de aprendizado, de escola, de faculdade, ele não é informal. A pessoa não está falando com você. Então quando você escreve alguma coisa, não é o texto, o cientista está falando com você. O cientista está falando sobre algo que aconteceu em algum lugar, e contando uma história. Ele não fala diretamente com você. Essa é a diferença da formalidade que ele trata. Então sempre vai tratar como they, como it, como she. Provavelmente sempre usa o they para não colocar um pronome, alguma coisa em nome. Mas quando estiver falando de uma referência em alguma pessoa, vai ter o she, vai ter o he. Mas sempre usa na terceira pessoa. Mesmo quando está se falando de si mesmo. Aí tem uma coisa muito importante, que é, aí ela colocou aquela tipo redação mesmo em português. Exatamente. A gente não estuda pra caramba para fazer uma redação em português. Quem é que vai fazer o Enem? Vai lá no Enem e vai falar da mesma maneira que fala em português? E aí, galera, vou contar uma história aí pra vocês que aconteceu. Não. Entendeu? A gente não fala assim. Em português e inglês é a mesma coisa. Então, nativos também têm que estudar. E uma coisa muito importante pra você que quer fazer isso, que tem essa vontade, é estudar a voz passiva em inglês. A voz passiva, que não é a voz ativa, não é a pessoa que está falando, é a pessoa que está recebendo a ação. Por isso que é sempre essa terceira pessoa. Por exemplo, me disseram, ou foi dito que, não é que, tipo assim, ele disse, não é aquela voz ativa que alguém fez alguma coisa. Sempre foi dito que isso aconteceu em tal ano. Sabe-se que, então, em inglês vai ter sempre aquilo, it was known that, sabe-se que isso, ao invés de, tipo assim, he told me, ele me disse não, entendeu? Então, é uma coisa muito mais, muito mais culta, vamos dizer assim, mas, ao mesmo tempo, muito mais objetiva. Tá? Então, aqui, até ele colocou, it was said, exatamente, it was said, foi dito, ou it has been said, é uma pergunta. Então, esse it was said and it has been said entra pelo tempo. Se você está dizendo exatamente quando aconteceu, it was said five years ago, aí você coloca o was, foi dito há cinco anos. Mas, se você quer dizer que um dia foi dito isso, it has been said. Um dia foi dito que isso pode acontecer. Mas, sempre essa linguagem passiva para você escrever ou que você argumentar qualquer coisa. Ah, isso que eu falei até agora é a linguagem escrita. A linguagem formal, acadêmica, escrita. Porém, você pode ter debates dentro da faculdade ou dentro de algum lugar ou dentro de uma palestra ou, né? Normalmente, isso é muito mais de estudos, de escola mesmo. Mas, se você estiver num debate ou numa apresentação, né? Falando sobre um projeto, sobre um estudo, sobre um tema seu, você não vai estar usando a linguagem escrita. Você vai estar falando com essas pessoas. Então, você pode, nesse momento, ficar um pouquinho menos formal. Você tira um pouco a informalidade, né? Mas, você continua usando a voz passiva bastante, você continua usando o vocabulário específico, especializado para aquela situação e evita o uso de phrasal verbs até nessas situações. Eu vi que teve um comentário que falou assim, ah, mas eu não sabia que os phrasal verbs, eles eram tão informais assim. Sim, eles são. Porque os phrasal verbs, eles são verbos, né? Eles são verbos compostos, né? Como se fosse, né? Então, é um verbo com preposição e sempre existem palavras mais avançadas e vocabulários diferenciados que conseguem substituir eles. Então, é aquela coisa, desde a primeira aula que eu estou falando aqui, desde a primeira live, qual é o seu objetivo no inglês? Porque se o seu objetivo no inglês é somente fazer uma viagem, você não precisa saber esse inglês todo formal do acadêmico. Não é a sua. Só que se você é uma pessoa ou que está se formando agora ou que já se formou e quer se especializar em alguma área, esse inglês vai ser muito importante. Aí, se você quer fazer, tem aquelas provas, né? O TOEFL, o IELTS, o Cambridge e muitas pessoas me perguntam qual que é a diferença entre essas três. Acho que até recentemente no meu Instagram me perguntaram a diferença. O IELTS e o TOEFL, eles têm muitas coisas parecidas, o Cambridge também, mas ele tem uma, meio que são duas provas, mas eles têm coisas parecidas, só que são usados em lugares diferentes. O Estados Unidos, ele é muito, muito mais, ele pede muito mais o TOEFL. E até alguns lugares aqui do Brasil são mais abertos para o TOEFL. Então, você precisa ter uma nota boa, pelo menos 100. Em algumas outras faculdades, você pode tirar menos que 100, mas, por exemplo, Harvard é só acima de 110 para que você possa entrar. E aí, e o IELTS é mais usado na Europa, o Canadá, ele pode até aceitar, ele aceita um pouco dos dois. o Cambridge, a diferença de Cambridge é que o Cambridge não é só uma prova de proficiência, ele não é só para pessoas que são avançadas no inglês, ele tem vários níveis. Tem a prova de Cambridge, A2, A2, tem a B1, B2, C1, C2, tem a proficiency, tem vários tipos de prova de Cambridge. Então, você que ainda não é muito avançado, mas você já quer ter um gostinho de como que são esses tipos de provas, como que você faria, como que você estaria, qual que é a pontuação que você faria, eu sempre recomendo fazer Cambridge, porque você consegue fazer a prova no seu nível. E todas essas provas vão trabalhar nessas áreas de escrita e leitura. Tem listening também, tem speaking também, mas a leitura e a escrita é muito importante, porque a leitura é gigantesca, vou falar para vocês, a leitura dessas provas é gigantesca, são textos longos, são textos cansativos, são textos assim que você precisa interpretar com palavras difíceis. Então essa parte da prova te cansa, te deixa tipo, ai meu Deus, quando que eu acabo esse texto, quando que eu vou mudar, então você tem que prestar atenção, só que daí você tem que ser, você tem que buscar, entender, não é somente inglês, é você tem que ser, tem que ser esperto para fazer a prova com eficiência, não é você ter o inglês, todo o melhor inglês do mundo, não é isso, se você não tiver, não tiver inteligência para fazer a prova com o tempo certo, com sabedoria de, ah, o que que eu vou, eu preciso ler todos os textos do começo ao fim e depois as perguntas, não, primeiro você vê as perguntas, depois você sabe o que que você vai buscar no texto, isso vai te ganhar muito tempo, ai, na hora de escrever, o que que eu preciso escrever, eu preciso escrever duas redações, uma mais curta, uma mais longa, na longa eu vou encher linguiça, não, na longa eu vou colocar mais evidências, eu vou colocar mais referências, eu vou falar, usar palavras um pouco mais complexas em certas situações, não é encher linguiça, é ser inteligente no que você for fazer, isso vai aumentar muito a sua nota, e na redação mais curta, você vai super objetivo, você vai direto ao ponto, você faz a introdução, você tem o corpo e você encerra, isso rápido, entendeu, para que o seu objetivo seja alcançado, então na hora de você fazer essas provas, o inglês é importante estudar sim, mas você precisa estudar a estrutura de texto, e principalmente duas coisas, pontuação e conjunções, conjunções, é aquilo que eu falei lá no começo, and, but, so, then, isso a gente fala na inglês informal conversando, agora, na inglês escrito ou falado, se você tiver que fazer uma apresentação dessa prova, você não vai falar assim, so, I wrote, não, therefore, sabe, você vai ter uma maneira diferente de se posicionar, se você vê uma palestra de alguém falando, né, algum, aqueles TED Talks, é muito bom aqueles TED, se você colocar no YouTube TED, você vê vários estudiosos falando sobre vários temas que podem te agradar, nesses casos, nessas palestras, nessas apresentações que eles dão, de estudos científicos, eles não falam inglês informal, eles usam uma linguagem totalmente culta, totalmente formal, para que a pessoa tenha todo o embasamento do tema que está sendo estudado e que leve aquilo como um estudo, porque a diferença é que tudo é um estudo, quando você está fazendo uma apresentação científica ou lendo um texto científico, um artigo, qualquer que seja, é estudo, então você tem que levar sempre aquilo como um estudo, tá, todo momento, então você não está conversando ali com um amigo seu naquele momento, você está estudando, está aprendendo, essa é a base total do inglês acadêmico, ok? Aí agora, como que você melhora esse inglês? Se você quer fazer essa prova, se você tem vontade de ir para fora, ou se você tem simplesmente uma curiosidade para melhorar o seu inglês, ou se às vezes você é até professor de inglês e quer começar a ensinar as pessoas, como que você melhora? Primeiro, você vai buscar vocabulário acadêmico, você vai aprender esse vocabulário, você precisa aprender como fala certos temas, como você comunica sobre certas situações, isso é o primeiro que você tem que aprender, e você tem que ouvir constantemente esses tipos de conteúdo, então você procura podcasts científicos de estudos, você procura a Harvard, por exemplo, University, tem vários, várias apresentações que você consegue ver no YouTube, então pesquisa esse tipo de tema, se envolva com esse tipo de linguagem, tá? Faça leituras, bastante leituras de artigos, de estudos, de estudos científicos, artigos, coisas que saíram primeiro lá nos Estados Unidos, depois no Brasil, você pode até procurar coisas no jornal, ou até na internet que tenha sobre isso, mas que tenha algum tema de estudo, que você gosta, se você gosta de, por exemplo, agora não sei o nome das coisas, mas tipo assim, coisas de NASA, né, outros planetas, e astrologia, ou se você é uma pessoa que já gosta já de medicina, ou se você gosta de odontologia, sabe, qualquer coisa da sua área de trabalho, tá? Se você, qualquer coisa de estudos que vá melhorar na sua área, de alguma, uma formação que vai te dar uma formação melhor. Ah, estão descobrindo, ou até, por exemplo, coisas da internet, sobre a meta, sobre Instagram, sobre Facebook, tecnologia, qualquer coisa que vai te melhorar, que você precisa aprender um pouco mais. Pesquisa sobre isso, e você vai ver quanto vocabulário novo você vai aprender. E aí, dentro desses artigos que você começou a ler, ou desses estudos, dessas pesquisas que você começou a fazer, você começa a anotar essas frases, essas palavras, e presta atenção na estrutura das frases. Quais conjunções eles estão usando ali? E lembra que esse inglês acadêmico é um inglês de estudo, tá? Então, você vai ler sempre com essa ideia de estudo. Qual que é a estrutura da frase que eles estão usando? Será que eles usaram voz passiva, voz ativa aqui? Qual que é a conjunção que foi usada? Poxa, eu nunca vi essa conjunção. Quando que eu uso ela? Quando que eu posso usar? Anota. Você vai ler o texto estudando ativamente, tá? Aí o estudo é o que vai fazer você chegar no outro nível, ok? Aprenda usar vírgulas. E não funciona da mesma maneira que em português. Não funciona, né? A gente aprende em português, erroneamente, porque não é exatamente assim que funciona, mas a gente aprende em português que a cada respirada que a gente dá é uma vírgula. Em inglês, não. Em inglês, você precisa ter todo o contexto da frase. Em inglês, vocês sabem, né? As frases são todas meio invertidas e tal, então você precisa ter todo um contexto e pum, depois a vírgula. E a vírgula, em algumas situações, é vir antes da conjunção, depois da conjunção. Então, esses detalhes vão fazer a diferença para o seu inglês se você é uma pessoa que quer fazer prova, quer fazer redação, quer escrever estudos ou artigos, ok? Aprenda a usar voz passiva e aprenda a usar conjunções como, por exemplo, however, although, meanwhile, thus, therefore, even though, enfim, despite of, in spite of, enfim, várias. inglês, tá? Aprenda a usar conjunções, voz passiva, pontuações, que você vai, com certeza, alcançar outro nível no seu inglês e vai aprender muita coisa. Então, se você é um aluno avançado, estuda um pouco disso, presta atenção nos textos, veja a diferença que vai fazer para o seu inglês. E se você é um intermediário, você já pode começar a estudar o inglês avançado junto com esses temas, que aí você vai aprender duas coisas ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer, quando esses, se você é avançado pesquisar isso, porque não é simplesmente falar inglês. Eu precisei estudar bastante, eu fiz a prova do TOEFL e eu precisei estudar para caramba, porque eu sabia falar, mas é outra história você saber fazer redação. E eu falei, gente, como que eu faço uma redação? Como que é a pontuação? Nossa, e aí eu descobri a diferença da vírgula em inglês, a diferença que faz, como que funciona a pontuação. Aprendi várias palavras, aprendi sobre conjunções e isso fez totalmente, a total diferença. Aprendi que o meu erro maior quando eu fiz a prova do TOEFL foi da leitura, porque eu fiquei ali lendo o texto e prestando atenção e quando eu vi, eu tinha cinco minutos para terminar o último texto. Então, com esses erros que a gente vai cometendo, é que a gente aprende e eu vou falando para vocês não cometerem de novo. Esse ano eu vou fazer uma novas provas, eu gosto muito de fazer essas provas, esse é um tema que eu gosto bastante, inglês acadêmico, e por mais que eu tenha poucas pessoas, poucos alunos, que precisam desse tema, porque a maioria dos meus alunos, tanto dentro do curso como particular, é para inglês de turismo ou inglês de business. Esse é o que a maior procura. São poucos aqueles que precisam de inglês acadêmico, eu estou com um aluno, um aluno de, sei lá, de não sei quantos, ativo nesse momento que eu estou dando aula particular para ele, que precisa de inglês acadêmico. então é um tema que não são muitas pessoas que procuram, mas quem procura, se você estudar direitinho, você vai conseguir muita coisa e você vai ver que faz muita diferença, tá? Então quem gosta, quem precisa, estuda esses pontos aí que eu falei. Certo? Vou ver aqui algumas mensagens e é isso. Obrigada, gente, obrigada por acompanharem. Aí eu colocou handsforth ao focus on academic english. Olha só que interessante, eu usou handsforth, que é uma outra conjunção muito avançada. Então muito acadêmica, perfeito. E é isso, gente, vão estudando, vão olhando. Esse tipo de inglês você não, provavelmente, não vai encontrar em séries e em filmes. A não ser que sejam séries mais, por exemplo, How to Get Away with Murder, sabe? Aquela série de como encontrar um assassino, eu não sei agora como que é a tradução exata, mas How to Get Away with Murder, que é aquela de advogados, enfim. Nessa, como tem muitas cenas dentro da faculdade, tem algum conteúdo um pouquinho acadêmico, mas muito informal, porque muita parte do seriado acontece fora. Então todas essas séries que acontecem um pouquinho dentro da escola e um pouquinho fora, você pega assim, você tem glampses, né? Tipo partes, assim, cenas de um inglês mais formal. Mas isso sempre que está dentro da sala de aula. Certo, gente? Bom, gente, é isso. Thank you so much. Have you all a good night. Todo mundo tenha boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Bye, bye.